E a Marra R1 Uma motocicleta emocionante, que equilibra todas as qualidades e funções que só uma máquina campeã e consagrada poderia proporcionar. Com inovações tecnológicas vindas da MotoGP, a nova YZF R1 fará com que você desfrute todas as sensações que apenas um piloto de MotoGP até então poderia sentir. E a Marra R1 Para quem pensava que a moto não iria mudar tanto de visual, olhando, ah não mudou tanto, ela está completamente diferente. Desde a carenagem frontal, carenagem lateral e principalmente a parte que importa, a parte mecânica. O modelo antigo era muito agressivo, tanto no freio motor quanto na entrega de potência. Isso para quem é um piloto experiente, aproveitamento de pista fantástico, mas um cliente normal sentia muita agressividade. E nesse modelo agora mudou totalmente a parte de injeção eletrônica, freio motor, então a motocicleta fica muito mais suave na pilotagem, na pilotagem normal. E também na pilotagem race, tem uma linearidade melhor na entrega de potência e aumentou bastante a alta, ela está desenvolvendo muito mais alta. Mesmo com a mesma potência aqui na pista, a diferença foi muito grande. A parte do controle de tração, acho que é o grande diferencial. É uma motocicleta potente, com motor que é explosivo, o Big Bang, precisava de um controle de tração. Ele atua em seis níveis e foi o primeiro controle de tração original que pode ser usado na pista. Todas as motocicletas, quando eu preciso virar tempo em pista, eu desligo toda a eletrônica para ela não roubar muita potência. Esse controle novo da R1, ele permitiu na regulagem 1, permite empinadas, ou seja, você não perde tempo com a frente querendo baixar. Ela deixa daquela distracionadinha na saída de curva, aquela distracionada mínima para quando o pneu agarrar, mandar a moto para frente, sem cortar a potência. O problema de outros controles de tração é que ela fica alternando potência na hora que está cortando. Esse daqui não, ele suaviza a entrega para o pneu recuperar o grip, mas ele não corta. Então você tem um tempo de volta muito mais rápido. Então a nova R1 aqui, ela é totalmente diferente, principalmente na forma de pilotar. R1 aqui para não. R1 aqui para nós. Legenda por Sônia Ruberti